Temos no nosso corpo, letra A, 126 ossos, letra B, 206 ossos, letra C, 180 ossos, letra B, 300 ossos. Valendo! Quantos ossos temos? 126, 206, 180, 300. Quantos ossos temos? Quantos ossos temos? Quantos ossos temos? Papai Lúcio, C, Papai Raílton, C, Papai Moraes, C, Zé Domingos, D, César, C, Magno, D, D de dado? Ninguém acertou. 206 ossos. O corpo humano tem 206 ossos, 22 na cabeça, no pescoço, sem ouvido, 44 no tórax, 72 nos membros inferiores e 64 nos interiores. Quais são as fases da lua? Letra A, nova, cheia, super lua e lua de sangue? Letra B, nova, cheia, minguante e decrescente. Letra C, nova, crescente, cheia e minguante. Letra D, nova, crescente, cheia e minguante. E lua de sangue? Posso? Quais são as fases da lua? Nova, a letra A, nova, cheia, super lua e lua de sangue. Letra B, nova, cheia, minguante e decrescente. Letra C, nova, crescente, cheia e minguante. Letra D, nova, crescente, cheia e lua de sangue. Gente! Magra e satisfeificada. Pode sair, Magra. Vocês querem ajudar a capa atrapalhando. Viu? Respostas C, 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 D, C. Quem foi que disse D? Todos pontuam menos os adoninhos. É a letra C, nova, crescente, cheia e minguante.